já comprou o presente do dia dos pais se não comprou tem que vir aqui na magnália remobília porque aqui vai encontrar aquele presente diferente e que eu acho que vai marcar não é o dia dos pais sem ser aquele pijama a meia com certeza aqui tem um produto bem diferenciado e com história também é isso é importante é a gente assim ó o que a gente sugeriria tá o rodrigo vai fazer um top 5 né rodrigo de sugestões para o dia dos pais vamos começar com um top 1 copos né poderiam ser uma dupla de copos copos de cristal esses dois copos são muito bonitos temos copos pra whisky pra conhaque também ó são copos muito bonitos cor pra vinho é enfim nós temos alguns aqui eu acho que aqui a gente pode dar uma olhada neles é top 2 posso dar uma sugestão sim eu sugeriria as miniaturas que tem palmas olha aqui ó gente olhem que lindas olha aquela lambreta ali tem muitas outras né olhem que lindos isso aqui é bárbaro para colocar numa sala de tv no home office no escritório terceira sugestão terceira sugestão um pai que já é mais ligado às artes ou que daqui um pouco trabalha no setor financeiro a gente tem esse tour aqui que é feito de resina com pó de mármore se encostar na peça é uma peça que é bem gelada né e ela é assinada tem é porque o pó de mármore é assinada vem com certificado é uma peça muito bonita e tem nesse tamanho e num tamanho gigante a gente tem aquele pai assim que tá merecendo é aquele pai realmente aquele pai muito bom que se comportou durante o ano vamos pro quarto o quarto acho que as esculturas a gente teria as esculturas né a gente tem esse que é um trabalho que é um artista que faz ele trouxe de nova york essa cabeça de leão ela é de cimento é uma peça bonita tem essas outras de cavalos é bem lindo também né são muitas esculturas em vários tamanhos que tem aqui no rodrigo e eu acho que o nosso quinto pode ser aqueles aquelas peças náuticas e até depois eu vou pedir um outro sexto essa escotilha ela é maravilhosa ela é toda de bronze é uma bela uma peça dá pra botar pra separar o ambiente também é é uma peça bem bonita e nós temos tanto a galhada de servo que tanto a volta em cima de uma churrasqueira quanto em cima de uma lareira né na serra em casa e como as cabeças de alce né que são feitas com esse mesmo artista a gente tem uma aqui no canto e depois eu acho que a gente pode mostrar aquele que a gente tem lá na frente também que é uma peça maravilhosa né é então olha gente se a gente fosse aqui nos tops a gente ia até o top 50 com certeza pra quem gosta né de coisas antigas e eu acho que nem sempre antigas as esculturas sim essas esculturas são novas né mas eu acho que é um presente diferenciado inesperado não é e que o pai tá ali olhando todos os dias lembrando né com certeza é uma bela uma peça e todo mundo vai curtir também porque é uma peça que é pra todo mundo da casa toda aproveita né a magnália remobília fica aqui na galeria 24 de outubro na 24 de outubro assim no coração do Luiz de Vento número 1600 entrando é a segunda loja à direita né Rodrigo e atende de segunda a sexta e em outros horários daí marca direto com o Rodrigo que ele combina com você esperamos vocês aqui e não só por dia dos pais porque eu vim conhecer a loja também tomar um café com a gente porque vocês vão se surpreender que a gente tem um acervo bem interessante que ele percorre de 1800 até hoje é isso é muito bacana e esse é um diferencial de vocês né semana que vem tem mais magnólia pra vocês mas antes vem aqui